O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O que você sabe sobre a endometriose? Essa doença perigosa pode ser a causa pela qual muitas mulheres não conseguem engravidar. E é sobre ela que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente! A endometriose afeta cerca de 6 milhões de brasileiras e cerca de 30% delas podem ficar estéreis. A doença atinge mulheres desde a primeira menstruação e pode se estender até a última. A endometriose é uma doença bastante grave que acomete as mulheres em idade reprodutiva, isto é, durante o período da vida que a mulher pode engravidar, até 40, 40 e poucos anos, e que pode ocasionar dor durante a menstruação, antes da menstruação, durante todo o ciclo menstrual e também dor para ter relação sexual. A dor é uma das queixas que as mulheres mais têm e que isso as faz procurar um médico para tratamento. Além disso, as mulheres podem ter infertilidade devido à endometriose. É uma das causas de infertilidade, porque altera a anatomia do aparelho genital e com isso a mulher tem dificuldade para engravidar. E além disso, pode acometer também os órgãos vizinhos ao aparelho genital, ou seja, o aparelho urinário, a bexiga e também o intestino. Então, em algumas situações, ela é grave realmente, mas muitas vezes as mulheres têm endometriose e não têm nem sintoma. E que é só a pesquisa médica que faz com que a gente encontre o problema. Ela é uma doença que caracteriza-se pela presença do tecido endometriótico fora da cavidade uterina. O que é o endométrio? O endométrio é aquele tecido que reveste a cavidade interna do útero. É ele que todo mês se enche de sangue para esperar o óvulo fecundado e caso isso não ocorra, o endométrio descama na forma de menstruação. As pacientes que têm endometriose, elas apresentam esse tecido fora do útero. Nos ovários, nas trompas, no intestino, na bexiga. Então, seria a presença do endométrio ectópico fora do lugar de origem. Isso é endometriose. Os primeiros relatos, eles datam do século XIX, do ano de 1860. Ele foi descrito pela primeira vez como a presença desse tecido fora da cavidade uterina. Foi uma descrição. Ninguém tinha ideia que era a endometriose. Ela foi classificada somente, mais ou menos, um século depois, 1940 e poucos, que foi quando ela foi descrita pela primeira vez como doença. Então, ela é uma doença que a gente tem conhecimento há pouco tempo. Existem vários graus da doença e nem sempre a mulher sente dor durante a menstruação. As causas da endometriose ainda são desconhecidas. A causa exata da endometriose é pouco conhecida. A gente não tem um fator que a gente possa dizer essa é realmente a causa da endometriose. Acredita-se, temos algumas teorias, que a endometriose pode surgir da menstruação retrógrada, ou seja, em vez da menstruação seguir o seu fluxo normal de via vaginal, pelo colo do útero, ela acaba voltando pelas trompas e caindo dentro da cavidade abdominal. E por algum motivo também que a gente desconhece, isso acontece em torno de 80% das mulheres, essa menstruação retrógrada, mas nem todas desenvolvem endometriose. Então, por um motivo desconhecido, esse tecido, esse sangue, essa menstruação retrógrada, ela implanta nos outros tecidos. Essa seria uma das causas. Outra causa seria uma causa imunológica, ou seja, o teu corpo não está preparado para se defender dessas células. Teríamos também fatores genéticos envolvidos, mutações genéticas. E uma outra teoria também, a gente chama de metaplasia celômica, ou seja, células daquele tecido que revestem os órgãos pélvicos acabam se transformando em células endometrióticas e implantando nos tecidos, causando ali a inflamação. Então, a causa da endometriose exata a gente ainda não conhece. Na verdade, nós não sabemos. Nós não sabemos ainda por que as mulheres têm endometriose. Mas é uma doença moderna, até porque hoje as mulheres, elas demoram mais tempo para engravidar. Antigamente, a gente via muito pouca endometriose. Por quê? Porque as mulheres começavam a engravidar cedo. Quer dizer, não dava tempo para chegar a ter endometriose. E a gravidez, com certeza, quando a mulher consegue engravidar, é um tratamento excelente para a endometriose. E ela faz, ela impede o crescimento do endometrio. Além das fortes cólicas menstruais, outros sintomas que a mulher que sofre de endometriose pode ter são as dores durante as relações sexuais, alterações intestinais, dificuldade para engravidar e sangramento menstrual intenso ou irregular. Pode ocasionar infertilidade, além da dor, que é dor na relação sexual, dor durante o ciclo menstrual, e, além disso, aderências. Aderências podem complicar bastante para a vida da mulher também. Aderência ao redor do intestino, a aderência no aparelho genital. A mulher pode ter dificuldade até para evacuar, para o funcionamento do seu intestino. Então, esses sintomas podem existir e engloba toda essa região próximo ao útero. O aparelho urinário e também o aparelho intestinal. O que que, enfim, é endometriose? A endometriose é quando o endométrio. O endométrio é a camada interna do útero. Dá para ver aqui. Então, quando a mulher menstrua, menstrua, ela descama o endométrio. Acontece que esse endométrio, em algumas situações, ele está dentro do abdômen da mulher. A gente não sabe até hoje por quê. E lá dentro ele também cresce. Então, cada vez que a mulher menstrua aqui, que vai para fora do útero, ela menstrua lá dentro também. Então, dá para imaginar. Só que lá não vai ser eliminado. Vai ficar lá. E isso vai crescendo, crescendo e pode ocasionar aderências. E com isso pode dificultar todo o trajeto das trompas, ocasionar dor também. A endometriose pode ser muitas vezes confundida com uma simples cólica menstrual, o que faz com que muitas mulheres sejam diagnosticadas depois de anos convivendo com a doença. É uma doença relativamente jovem. Criou-se, na verdade, um hábito de achar que é natural a mulher ter dor para menstruar. Isso é uma coisa que vem em cultura, é uma coisa cultural. Com o passar dos anos, a quantidade de pacientes com essa doença foi aumentando, os métodos diagnósticos foram melhorando e realmente os médicos e a equipe de saúde talvez não estivessem tão preparados para entender o que é a endometriose. Como que você faz para diferenciar uma cólica menstrual de uma cólica menstrual de uma paciente com endometriose? Se você só me contar isso, eu não vou saber. Então, a questão de você, hoje, a média do diagnóstico, a paciente que inicia os sintomas, ela tem o seu diagnóstico feito em torno de oito anos depois do primeiro sintoma. Então, isso demora muito. A gente vai conseguir melhorar isso capacitando melhor os profissionais, divulgando mais a doença em campanhas de prevenção, hoje em dia com as redes sociais, com grupos de apoio. Então, na verdade, a endometriose é uma doença que era muito pouco conhecida por ela se confundir muito com a questão da cólica, da menstruação, da dificuldade para engravidar. Então, eu acho que hoje, a ideia que a gente tem sobre a doença é bem diferente do que tínhamos há alguns anos atrás. A analista de RH, Elaine Cristina Morim, conviveu muitos anos com a doença até ter o diagnóstico certo. E mesmo com duas cirurgias, ela ainda sofre com a endometriose todo mês. Cheguei a fazer duas cirurgias. Na primeira foi tirar os focos de endometriose. Aí fiquei seis meses sem dor. Tive uma vida bem normal. Depois disso, aos poucos, foi retornando. Aí, isso foi em 2000, faz quatro anos. Depois, agora, em abril deste ano, eu fiz uma nova cirurgia. Nessa nova cirurgia, eu não fiquei muito tempo sem dor. Logo, o que eu fiz, passou os três meses, já retornou tudo novamente. Agora, eu estou buscando outro tratamento, ver o que eu posso fazer, para não precisar passar por cirurgia de novo. Além da cólica, perceber que tem uma cólica anormal, dor na pelve. Eu senti muita dor, assim, na barriga, assim, na pelve. Aí, procurar um médico mais especializado também. E requerer pedir exame, porque normalmente eles não dão exame nenhum. Falam que é normal, que é só uma cólica. Sendo que não é. Só quem está sentindo dor que vai saber identificar, né, o que é normal para você ou não. E não desistir de procurar um médico e ver, porque, no meu caso, eu fiquei cerca de 10 anos ou mais para poder diagnosticar a doença. Apesar de um dos sintomas que mais assustam as mulheres ser a infertilidade, isso não quer dizer que todas as mulheres com a doença não consigam engravidar. É o caso da empresária Miriá Pereira, que mesmo tendo um grau forte de endometriose, a alegria de ter um filho veio depois de 3 anos de tentativas. Faz 3 anos que eu estava tentando engravidar, desde os 27 anos, né, e eu estava tentando, tentando, e não consegui. Aí que eu peguei uma médica que pediu para eu fazer uns exames mais, né, mais intensos. Aí eu fiz uma dupla, e daí deu que eu tinha endometriose profunda. Daí que a gente conseguiu, o médico conseguiu verificar que era da endometriose, por isso que eu não estava engravidando, né. Aí eu teria que fazer uma cirurgia, que estava marcada agora para o dia 18, 19 de outubro, para eu fazer, para eu começar o tratamento. Só que em agosto vêm as surpresas que eu estava grávida. Então, na verdade, mesmo com a endometriose, ainda consigo engravidar, graças a Deus. Sofri bastante, chorava bastante, pensava que, né, porque teve gente que já fez duas cirurgias de endometriose e ainda não engravidou, na verdade. É meio que ele vai de pessoa para pessoa, né. Então eu estava morrendo de medo de fazer cirurgia, tudo, né, mas das esperanças até então eu não tinha perdido, né. Sempre coloquei, tenho muita fé em Deus, né, criei muito em Deus e oração e tal. Graças a Deus vem um milagre. Os exames para descobrir se a mulher tem endometriose são vários e devem ser feitos desde os primeiros sintomas. Feito o diagnóstico, né, a gente fala da endometriose, quando você, a paciente vem até o seu consultório, você tem que tirar, fazer uma história clínica bem apurada, procurando esses sintomas. Um exame físico é muito importante, o exame ginecológico, você consegue perceber tumores pélvicos, você consegue perceber dor à mobilização uterina, você consegue perceber nódulos dentro da cavidade pélvica, no fundo da vagina. Então isso sugere muito o diagnóstico de endometriose. A gente pode lançar a mão também para o diagnóstico de exames de laboratório. O mais difundido de todos é o CA-125. O CA-125 é um marcador, não é específico para endometriose, ele também está aumentado em outras condições clínicas, mas a gente sabe hoje que na endometriose grave, grau 3, grau 4, ele é um marcador que aumenta muito. Então ele pode sugerir endometriose. A ecografia transvaginal também é um método que a gente usa hoje. De preferência, a ecografia com mapeamento para endometriose, que já é feito um preparo intestinal para realizar o exame, para facilitar a visualização das lesões. E a ressonância magnética, que também é um exame que a gente tem usado bastante para fazer o diagnóstico da endometriose. Existem várias formas de tratamento da doença, desde remédios como o anticoncepcional até mesmo a cirurgia. Ter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos é uma boa forma para amenizar os sintomas da endometriose. O diagnóstico de certeza da endometriose é feito através da videolaparoscopia, com biópsia do foco da lesão suspeita. Você leva essa lesão ao laboratório, ao laboratório de patologia, e ali você tem o diagnóstico de certeza. Então, para você ter um diagnóstico de endometriose, você precisa de uma biópsia, você precisa de um exame anatomopatológico. A partir do momento que você tem o diagnóstico de endometriose, as possibilidades terapêuticas são amplas. Não existe nenhum remédio hoje que você possa dizer para o paciente com certeza que esse remédio vai eliminar todos os focos da endometriose e que a paciente vai ficar curada. A endometriose, ela não tem cura. Ela é uma doença crônica, mas que a gente consegue manejar bem com o uso do tratamento adequado para cada paciente. A gente pode começar a tratar a endometriose simplesmente com mudança de hábitos de vida. Começar a prática de exercícios, melhorar a alimentação. Sabidamente, hoje, temos alimentos que são anti-inflamatórios naturais, ômega 3, alimentos como o próprio alho, a cebola. São alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias. Um bom funcionamento do intestinal é importante, o consumo de fibras, a ingestão de líquidos. A gente pode também tratar a paciente com analgésicos. Tem muita paciente que a única queixa é um pouquinho de cólica no período menstrual. Essa paciente, além do acompanhamento, toma um analgésico, um anti-inflamatório, e essa paciente fica bem. A gente pode tratar a paciente com um anticoncepcional. E para as mulheres que acham que sofrem desta doença, a Miriá tem um recado importante. Para as pessoas que têm endometrose, que recebem, na hora dá um baque, até chorei um monte na frente da minha médica, mas não desistam, creiam que Deus vai fazer algo, vão atrás, tem especialistas aí para isso, e quem também tem muita cólica já vê antes, porque daí quando você for tentar engravidar, às vezes eu já estava numa idade mais avançada, que foi quase o meu caso, mas ainda deu tempo. Gostou do assunto de hoje? Não esqueça, se você quiser rever esses ou outros programas, acesse o nosso site ou redes sociais. O Olho Clínico volta na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho